E aí galera, bom dia! Saudações a todos do canal Viajando com o Kiko Bonese Vamos para mais uma viagem e você vai me acompanhar nessa trajetória que eu vou fazer Esse trajeto aí, vamos sair do Rio Grande do Sul e vamos para o Nordeste Você ficou curioso para onde é que eu estou indo? Então eu já já conto para vocês para onde que nós vamos porque você vai junto comigo E vamos lá, vamos lá porque eu cheguei agora aqui na empresa e eu vou engatar a carreta E daqui um pouquinho, vamos acelerar Vocês querem ver como é que está o tempo? Então está aí, olha só Tempo nublado, chuvas E olha só, para iniciar a viagem aí está complicada Vamos lá procurar a carreta, onde é que ela está Está logo ali Deve estar encostada por aqui Eu acho que é essa do lado do branco aí É, R$ 9,560 É essa mesmo Muito cuidado nessa hora Vamos controlando aqui Controlando aqui também nos espelhos para ficar bem alinhadinho A faixa amarela lá Vou baixar o truque Está baixando o truque lá Vai ficar na altura Meu Se não engatou Agora faz o que? Vamos mudar de marcha Vamos puxar para automático E vamos puxar para frente Vamos ver se engatou Pronto, engatado Agora eu vou lá engatar as mangueiras E levantar os pés da carreta Vamos fazer o procedimento Fazer o procedimento Agora subir os pés da carreta Engatar as mangueiras E tudo certo Daqui a pouquinho estamos na estrada E você vai comigo E eu tenho uma novidade para contar para vocês Vai ser muito boa Eu acho que alguém já observou aí no início do vídeo Tem novidade aí Então não sai daí Ou já volto Aguenta aí Vamos lá então Iniciar mais uma viagem Olha só E chovendo né galera Chovendo Hoje requer um pouco mais de atenção Tempo com chuva assim é Tem que ter bastante cuidado E para onde que estamos indo? Então Marca aí no mapa Diretamente aí o contrato feito Origem Garibaldi, Rio Grande do Sul E o destino natal Rio Grande do Norte É logo ali É nós vamos logo ali Até Natal E você vai comigo Da região dos gaúchos até a região Potiguá Aproximadamente aí 3.900 quilômetros Quem sabe 4.000 quilômetros aí né O caminhão está com 9.214 Entre as quilometragens que eu já fiz né A última viagem que eu fiz aí Rendeu 8.000 quilômetros Então Mais algumas quilometragens que eu já fiz aí em volta Aí Está nessa quilometragem aí ó O pessoal está pedindo né Ô que quantos quilômetros E qual foi a média da última viagem? Olha não dá para ter muita base não Porque Primeira, segunda, terceira viagem aí Até ele amaciar Até firmar os pneus também Então não dá para ter muita base não Eu vou ter base mesmo do que vai ser O comportamento dele Depois que a gente colocar os defletor de ar né Aí quando tiver o defletor de ar Chamado aerofole né Os quebra-vento Como o pessoal diz aí Aí sim Aí vai ter uma base Mas a primeira Sim, deu para Para botar 2.4 Eu fui até o Recife Voltei A subida não foi muito satisfatória não Ele estava Parece que andava amarrado né Não descolava do chão Mas agora já começa a se soltar mais Dizem aí Dizem que fica bom Dos 60, 70 mil Até nos 100 mil aí Aí começa a ficar bom Mas vamos ver né Agora aí A outra viagem eu subi com 24 mil quilos E agora essa aqui Pelo menos o que eu vi aí no manifesto Está com 31 Pesado né Pesadinho né 31 toneladas Peso de carga né Mas vai embora Passa legal Passa beleza Só nós ir com calma Você vai junto aí Controlando também Tudo certo E aí pessoal E aí pessoal Nós temos novidades É Temos novidades aí E aí eu ia dizer para vocês Qual que era a novidade É a novidade Está aqui Está aqui Está escrito Claro né Claro Então esse aqui é um molde Da internet imóvel É Temos o Hi-Fi agora Internet imóvel Estava precisando né Eu até comentei aí No vídeo que eu estava lá na Na Freeway Comentei com vocês aí E Fui atrás E já fiz o pacote Comprei o molde O pessoal disseram Ah Kiko Pode usar um outro celular Qualquer aí Como roteador né Mas eu optei Para pegar um O molde mesmo Já peguei direto Peguei com desconto E E tudo certo né Temos 120 Acho que é mega né É mega ou é giga Não é mega 120 mega de velocidade Das 11 da noite Às 6 da manhã Aumenta mais 120 Assim foi a A proposta de venda lá né Do pacote Então das 11 Da noite Às 6 da manhã Como a minha conta ficou A cobrança ficou em Débito em conta Aí aumentou mais 120 O que que dá pra fazer Dá pra botar Pra enviar os Os vídeos Depois das 11 né Aí vira 240 Mega de velocidade Boa Tem um grandão né Acabou Acabou a Acabou a folia Aí de ficar conectado Nos Nos Hi-Fi De posto De restaurante Que às vezes chegava Nos Lugar ruim Não conectava E agora com a internet Essa Do caminhão né Eu posso até pegar Esse molde aqui E levar junto No bolso né Ele tem uma bateria aí Que dura 8 horas né Se for a Se for o problema né De De querer ficar conectado Pelo Wi-Fi Eu faço isso aí Dá pra levar aí Junto Mas a princípio Vai ficar onde tá Ali Até botei uma dupla face Né Tá coladinho ali Show de bola E agora vamos ver né As As condições aí Que a Claro Que a Claro vai ter né Nas conexões aí Da estrada Vamos ver como é Que vai se comportar E aí no decorrer da viagem Eu já vou dizer né A princípio Eu tenho internet No meu celular É da Claro E tem muitos lugares Que pega né Pega muito bem Por sinal Então acredito Que eu não vou ter Dificuldade não De conexão Essa semana aqui Foi tempo chuvoso O monte Deu um temporal É Foi complicado Mas tudo certo Então Vamos que vamos Pra mais uma jornada Então né E assim a gente vai Fazendo o registro Vai colocando Vai colocando pra vocês Eu tenho umas outras Umas outras dicas A passar aí No decorrer da viagem Né Eu vou passar O pessoal me pediu né O Kiko Informa pra nós aí Como é que funciona aí O sistema Da aceleração inteligente Mostra pra nós Onde é que é o freio Da carreta É isso tudo Dá pra mostrar Bom Freio da carreta Dá pra mostrar Aqui Onde é que Vocês lembram Da alavanquinha Do freio motor É aqui Certo Essa aqui Se puxar Pra cima Como se fosse Injetar água Tipo lá No limpador De para-brisa E quando a gente Injeta água Puxa pra cima O freio da carreta Tem dois estágios Primeiro freia Bem legal Freia com força E o segundo estágio É pra arrastar pneu Aí freia mesmo Então tem que ter cuidado Então aqui É o freio da carreta O famoso bigode Da carreta É aqui Estão vendo Esse aqui Que é o mesmo Alavanquinha Aqui A alavanca Que Que acionamos O freio motor O caminhão Estava bem limpinho Bem limpinho Mesmo Pulir os tanques Tudo Serei Serei até as rodas Tudo direitinho Pra ficar bonito Aí Isso aí De casa Hoje Esse tempo Aqui Já melou Tudo Mas como Como disse um amigo No comentário Caminhão Sujo É sinal Que está trabalhando Caminhão Sujo É sinal Que está trabalhando Então Nós estamos Trabalhando E estamos Iniciando mais Uma viagem Juntamente Com o Kiko Bonese Viajando Pelo Brasil O dia Que vocês Resolverem De querer Lavar o caminhão Lavar Sua caminhonete Lavar O veículo É nesse Próximo Posto Aqui Atrás Dele Tem a Lavagem Do Galo Olha lá O pavilhão Lá na caixa D'água Sai por trás Aqui Olha lá Na Lavagem Do Galo Beleza Beleza Então Pessoal Vamos que vamos A nossa Jornada E pra frente Então A gente mostra Mais um pouquinho Vamos tirando Curiosidade Valeu galera Então tá Obrigado por Acompanhar Nesse começo De viagem Estamos Começando Obrigado por você Estar aí Iniciando mais Uma viagem Comigo E vamos ver O procedimento Da viagem Toda Valeu Grande abraço Até o próximo episódio Então sai daí Nós voltaremos Com certeza Com os próximos episódios Viajando com Pico Bonese Faz um Jerestejo com todos E vamos que vamos Tchau Tchau